Tô cansado desses mano, curvo o título pra engajar Engajar, engajar, engajar Não quero MP3 nem o aviso e incendio pra comprar O RBM por favor me ajuda e licencia Licencia Não entendo mais nada, o beat é fio e eu não posso usar Não posso usar, não posso usar, não posso usar Não, não Fiquei sem beat, vou até e tudo bem É que o beat maker me enganou, é frio ou não sei Nem me chama, só me processou, não se esqueça da fé A descrição dos dois Ele me enganou, me processou E aí, e aí Aí, vocês passam rapaziada, tamo junto aí É barulho Pode crer? Tô esperando, filho? Tô esperando Toda essa batalha da final, eu e o Thomas empate aqui na frente X1 Não é X1, não é X1 Aí, eu não vou arregar pra tu não, hein, viado Eu não vou arregar pra tu não, hein Você acha que vai arregar pra tu? Você acha que vai arregar pra tu? De onde eu te ganho, você tem três Tem um cojo e o preto aqui Ih, o cojo tá comigo, hein Pode crer, hein Qual é cojo? Vai Olha, o cara faz um som pro produtor e você vira casaca Beleza Para o meu